Fala turma, aí, civilização hoje, quente pra caralho, deixa eu entrar pra dentro do novo aqui, hoje nós não estamos na rosa não, finalzinho de semana aqui, compondo as energias né, pra voltar na semana trabalhar bem, olha nós lá, um abraço, e hoje nós estão aqui ó, recebidos, deixa eu tampar aqui o negócio aqui, ó, foca aí, ó, Mood Farm, e o outro aqui, olha lá, Gustavo, Stenobomes, Amadeu, aqui ó, aí, olha lá, do Rancho Amadeu, rapaz, e hoje nós estamos com isso aí, chegou os, ó, ó, que chegou, chegou, adesivo, moleque pote, olha aí, deixa eu ver se tem mais algum aqui, tem mais nada aqui não, e aqui o do Mood Farm, desceu, tomou, olha lá, top, ó, top, a qualidade do adesivo é top, hein, vamos ver, vamos colocar na carboneta aí como é que fica, e é isso aí, turma, o vídeo de hoje, ó, os adesivos, ó, tem um grandão, e tem outros pequenininhos aqui, já vai colocar no trator, aqui não é do velho, tem até dois da mesma cor, ó, olha lá, olha lá, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui tá, tá feio, depois eu tirar uma foto isso aqui, ó, tem os adesivinhos da Trox também, vou tomar erva Trox e é legal que vem os adesivinhos, ó, olha lá, essa aqui vai ser a thumb do vídeo, hein, e é isso aí, pessoal, esse é o vídeo de hoje, olha lá, a bruta lá, a bruta guardadinha esse final de semana, tá triste, deu nem, tá nem esquentando o motor, capuzinho tá até frio esse final de semana, tá dando nem graça, e aí nós vamos dar uma analisada aqui, na situação, onde é que nós vamos colocar esses adesivos pessoal do canal, vou colocar uns aqui, não sei se eu coloco aqui na tampa, se coloca, eu já vi gente colocando no para-brisa, pode ser que fica legal também, beleza? Mas eu vou dar uma estudada aqui e já volto com vocês, para vocês verem que top vai ficar, beleza? Voltando aqui, já achei a posição de quem vai colocar ele, olha só, vou colocar aqui, vou pegar aqui, o que vai fazer agora, ele vai pegar o paninho aqui, pano úmido, álcool, adesivo aqui, pessoal, vou pegar o espelho aqui, acho que isso é um defeito, porque é muito lerdo para tirar, e aí é letra por letra, tá vendo? Você tirou o M, mas tem que pegar e tirar o U também, depois tem que pegar e tirar o D, depois o I, o N, tá tudo grudado aqui, o certo era vir correr disso aqui, né? É uma coisa só, igual aquele cavalinho do BFMS, que você tira essa capa, aí você, como se fosse igual, tá grudado aqui, você pega e descasca um pouquinho, aí você começa a sair aqui e depois sai tudo, aqui não, porque eu vou ter que tirar letrinha por letrinha, pessoal, vai demorar um pouco que eu já volto com vocês aí. Aí, pessoal, retirei aqui, eu tive que tirar letra por letra, viu? É um processo bem demorado, mas aí uma, aí ainda saiu um pedacinho aqui na minha mão, ó, e aí tem esses pedacinhos soltos aqui, ó, igual esse pequenininho aqui, esse de barco, passou, colocado, turma, como ele tá, ele ficou ruim de grudar nesse negócio aqui, geralmente eu desço aqui e tiro no outro dia, eu tiro quando for sair, mas eu já vou tirar ela já. Vamos ver, vai ficar tudo certinho. Ó, aí. Novo adesivo a caminhonete. Aí ficou pra trás esse aqui, ó. Tá muito trabalho, gente, muito trabalho mesmo. E aí esse aqui é do tipão que eu já falei pra vocês, ó. Vamos ver se a câmera foca. Não vai focar, não. Ele é inteiriço. Todas as partes são conectadas, não é igual aquele outro que é letrinha por letrinha solta. Você vem aqui com a faquinha, ó lá, você tirou o 4, o X e o outro 4 já saem, ó. Tinha que ser assim essas outras aqui. Pegamento esfregado aqui agora. Vamos ver o do Amadeu, ó. Aí, ó. O do Amadeu já é... Não, sai tudo, ó. O Amadeu, bicho, vem aí, é bonito. O negócio fica fechado. Vamos levantar de novo. Vou colocar aqui a pontinha. Vou aqui na outra ponta. Ali meu negocinho. Ó. Tomou. Tomou, pessoal. Aí. Feito, 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 feito. Beleza aí, amigos, ó. Às vezes vamos no Amadeu. Vamos no Amadeu. Tem esses dois trotes aqui. Acho que eu não vou colocar por agora. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó o vídeo do maldão aqui na caminhonete. Tomara que o YouTube não coma meu rabo, né? E é isso aí. Ó lá. Cê tá doido. Pessoal, obrigado por acompanhar aí. Curte e compartilha, beleza? Com os amigos. Se alguém quiser alguma dica aí. Se alguém quiser um adesivo aí, ó. Do Amadeu. Fala aí comigo, pessoal. Beleza? Um abraço.